Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Comércio de Três Lagoas terá três feriados em novembro. Com o retorno das chuvas, o risco agora é para afogamentos na Segunda Lagoa. O Cemitério Municipal de Santo Antônio comporta sepultamentos por mais quatro anos. A pesca fica proibida a partir do dia 5 de novembro, com o início do período de defeso. A roupa do boi em Mato Grosso do Sul valoriza e passa dos 300 reais. O CREA de Mato Grosso do Sul promove palestra gratuita em Três Lagoas. Outubro Rosa Pet orienta sobre prevenção contra o câncer. E a luna de Três Lagoas é pré-selecionada para a Olimpíadas Internacional de Astronomia. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque dele, que está de volta depois das férias. Alfredo Neto, bom dia e seja bem-vindo novamente. Olá, Ana, muito obrigado. Bom dia para você e a todos. Daqui a pouco vamos falar dos ladrões ousados, pegos no flagra, tentando furtar fios de um poste de energia na rua, Ana. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de vandalismo e de prejuízo com o dinheiro público. Desta vez, aqui no vestiário do Jardim Eunice. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Já já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta terça-feira, seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. E olha só, gente, o tempo para esta terça-feira aqui em Três Lagoas começou assim, né? Um pouquinho até de neblina, Antônio Luiz. Verdade, Ana. É, começou assim o nublado, né? Um pouquinho de neblina, mas o sol já começa a aparecer. Está quanto neste exato momento a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Antônio Luiz, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha, o sol timidamente começa a aparecer por trás dessa neblina aí, 24 graus é a temperatura neste momento. E a umidade relativa do ar em 83%. Se mantém bastante alta, né? Devido aí a essas chuvas e tudo. Mas cai um pouquinho aí, lá pelas duas horas da tarde vai estar em torno de 50%, Ana. Por falar em chuva, com neblina e tudo, vai continuar chovendo, Ana? Olha, a terça-feira começou ensolarada em muitas cidades de Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica que o dia será de céu instável, com máxima de 37 graus em Mato Grosso do Sul e há possibilidade de chuva fraca a moderada, com risco até mesmo de tempestades. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que esta situação meteorológica, ela ocorre devido à convergência de umidade aliada à passagem de cavados. A instabilidade também resulta de passagem de uma frente fria no litoral do sudeste do país, somado ao calor e à umidade sobre o estado. A capital, Campo Grande, registra hoje mínima de 23 graus pela manhã e a temperatura deve chegar aos 32 graus e sobe ligeiramente aí nos dias seguintes, com máxima de 34 na quarta e 33 na quinta. Para a região pantaneira, as máximas desta terça-feira são de 37 graus em Porto Murtinho, 35 graus em Equidauana, Três Lagoas, aqui no leste do estado, vai ter máxima de 33 graus, Dourados, na região sul, 34 graus. Outros índices previstos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, previstos aí para hoje, são de 34 graus em Bataguaçu, Água Clara, 31 graus. E na quarta e quinta-feira, a meteorologia indica tempo mais firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas sobem e a umidade relativa do ar pode chegar aos 20%. Não são descartadas chuvas e tempestades, rajadas de ventos também, de 50 km por hora. Então, podemos ter sim possibilidades de pancadas de chuva, né? O tempo amanhece assim, nublado aqui em Três Lagoas, o sol querendo sair, aparecer, mas está encoberto por nuvens aqui em Três Lagoas. E nós podemos ter sim pancadas de chuva nesta terça-feira. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Muito bom dia, muito obrigada pela audiência, para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD, ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. E já que nós estamos falando aí desse período chuvoso, viu, gente? Com o retorno das chuvas, o que trouxe um alívio aí para as queimadas, agora o risco é para afogamentos na região da Segunda Lagoa. O repórter Isael Espíndola traz os detalhes para a gente, esse alerta, inclusive, da Defesa Civil. Isael? Pois é, o período de estiagem passou e agora o alerta é para esse período de chuva, risco de afogamento. Sabemos que aqui na Segunda Lagoa, várias mortes envolvendo crianças, adolescentes, já ocorreram. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o João Luiz, o coordenador municipal da Defesa Civil. Ainda não está cheio, mas já está de alerta. Sim, já estamos emitindo os alertas, porque começa a encher agora, e começa agora a atrair as crianças já aqui para o local. Já é perigoso, já está perigoso. Mesmo com as poucas chuvas que nós tivemos nos últimos dias, já deu um nível razoável aqui na bacia de decantação e na lagoa também. Então, já começa a oferecer risco para as crianças e adolescentes aqui da região. Bom, e equipes da Prefeitura levantaram ainda mais ali a barragem, justamente para captar mais águas da chuva. Ou seja, a profundidade vai ser muito maior no auge, né? Já daqui para frente é só chuvas. Isso, essa elevação das barragens, das marginais da lagoa, né? Dentro do projeto de urbanização da região ficou muito bom. Vai aumentar o volume de água, vai garantir mais estabilidade para as lagoas, né? Mas também oferece esse risco aí, né? E o risco está, na verdade, na desobediência. A desobediência dos jovens e dos adolescentes que acabam vindo para a região. Mesmo que não tivéssemos feito aí a elevação das margens, o risco continuaria também. Você fala da desobediência, inclusive, tem placas de sinalização. Diariamente nós estamos, nossos telejornais, pedindo para que os pais, né? Saibam onde seus filhos estão e mesmo assim a criançada mata a aula, desobedece, ainda mais com o calor que faz aqui em Três Lagoas, né, João? É, mata a aula, corre para cá, vem meninos, meninas. Essa água da bacia de decantação, ela é extremamente suja, porque ela vem lavando as ruas. Toda a região aqui do Interlagos, Alta Boa Vista, vem resto de animais mortos, fezes de animais, fezes humanas também, tem as pessoas que fazem isso na rua, né? E cai, fica na bacia de decantação. Então, é uma água bastante contaminada, é bastante perigosa, realmente, para as crianças e adolescentes. E aí ficou alerta para os pais. É, os pais precisam estar atentos e precisam cuidar, né, dos seus filhos, precisam saber se eles estão na escola. Não é fácil, eu também sou pai, mas é possível cuidar, sim. Está muito calor, bota uma bacia com água lá no fundo do quintal, igual eu fazia quando era criança, uma mangueira e resolve o problema ali mesmo, tá? Não deixa sair para vir para cá de jeito nenhum. Sem mencionar também que a água aqui dessa lagoa também, o pessoal fala que tem o pó de mico, o famoso pó de mico, né? Tem, as três, a experiência própria. As três lagoas têm pó de mico, sim, é uma alergia terrível, uma coceira terrível, tá? Demora o dia inteiro para passar, algumas pessoas têm que ir para o médico, de tanta irritação que fica. Você cair nos olhos, piora mais ainda. Eu já caí aqui quando eu era garoto, né? E passei um sufoco tremendo. Tá certo, João, obrigado pelas informações. Então, tá aí o alerta para que as crianças e adolescentes não tomem banho, tanto na área da segunda lagoa, quanto aqui na captação, porque essa água é suja e pode trazer complicações para a saúde. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, está o alerta e atenção, paz, né? Não deixe seus filhos tomar banho nas lagoas. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com ele, Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras ocorrências do setor policial. Alfredo Neto, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo de volta. E o que você destaca para a gente nesta manhã de terça-feira? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Leísio. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ana. Ana, vamos começar pela ousadia. Ousadia de criminosos que não estão nem se preocupando mais o local, o horário para cometer os furtos. Ontem, a rádio-patrulha da Polícia Militar conseguiu prender dois homens que estavam tentando furtar fios elétricos de um poste no meio da rua. Postes esses que fazem iluminação pública. Os dois homens estavam tentando cortar os cabos elétricos desse poste elétrico na rua Getúlio Garcia Marques, cruzamento com a Baldomera Leituga, no bairro Alvorada, quando eles foram flagrados por esses policiais da rádio-patrulha. A dupla foi presa em flagrante. Com eles, os policiais encontraram ali os materiais utilizados para tentar cortar esses fios como alicatos, chave de fenda. A dupla confessou que iria fazer a retirada desses cabos para poder vender o cobre em ferro velhos e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecente. Ambos receberam voz de prisão. Foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde prestaram esclarecimento se foram presos em flagrante pelo crime de furto da forma atentada. Agora vai ficar para o juiz que vai analisar o caso quando passar pela audiência de custódia se essa dupla vai continuar presa ou não. Crimes esse ano que vem dando dor de cabeça e prejuízo para o Tras Lagoense por conta dos receptadores. Receptadores esses que continuam comprando esse material irregular e fomentando esse tipo de comércio ilegal a qual os usuários de entorpecentes que mantêm as bocas de fumo funcionando só tem como receptador o fiel, fiador para eles continuarem conseguindo um entorpecente por meio dos furtos. Residências, locais públicos, infelizmente, todos esses alvos desses criminosos que acabam dando esse prejuízo para a sociedade por conta do vício em drogas, Ana. Exatamente, infelizmente, Alfredo Neto, ontem nós falamos aqui, inclusive, de três adolescentes que fugiram da UNEI, só que foram recapturados pela polícia. É o que eu falei, né, gente? Infelizmente, enquanto não se modificar essa legislação, enquanto não se fizer algo para que esses adolescentes parem de aprontar, é o que você falou. Estavam lá tentando furtar a fiação, quantos fios não são furtados? E aí são apreendidos, mas no mesmo dia são liberados e continuam aprontando, aprontando, aprontando e gerando prejuízos para a sociedade. A gente não sabe até quando esses adolescentes vão continuar dando trabalho, prejuízos para a sociedade, o que é lamentável, Alfredo. Mas a gente fala agora, Alfredo, de acidentes de trânsito. Ontem nós tivemos também acidentes registrados aqui em Três Lagoas, e com bicicleta elétrica, Alfredo Neto. Muitos adolescentes, inclusive, usando, utilizando essas bicicletas elétricas sem a menor noção de trânsito. É, infelizmente, é a famosa imprudência. No final da tarde de ontem, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, por meio de duas viaturas, e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o setor de trânsito do município, por meio dos agentes que controlam o tráfego, precisaram ir no cruzamento da Capitão Linto Mancini com a Jarim Mercante, aonde duas bicicletas em um avião colididos. Uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum. No local, duas adolescentes que estariam nessa bicicleta elétrica teriam batido em uma bicicleta que era conduzida por um homem após essas adolescentes tentarem fazer uma conversão à esquerda. Elas estavam na ciclovia, a bicicleta fazia o sentido contrário, e essas adolescentes tentaram fazer a conversão à esquerda e acabaram coletindo com essa bicicleta conduzida por esse masculino. As três vítimas foram ao solo, tiveram lesões leves, escoriações, alguns hematomas. O Corpo de Bombeiros socorreu o homem para a UPA e uma das adolescentes também para a UPA com escoriações. Devido uma das adolescentes ter ali desmaiado no momento da colisão e acordado posteriormente, foi ali procedido o transporte dessa adolescente para o Hospital Auxiliadora, aonde ficou submetida aos cuidados médicos para fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Depois do socorro das vítimas, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito deslocaram para a DEPAC, aonde foi feito o registro da ocorrência de lesão corporal por acidente de trânsito, e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil, caso as partes resolvam proceder com a investigação policial. Mas o que chama o acidente, Ana, que o trânsito até a bicicleta com bicicleta está causando aí lesões nos usuários que utilizam as vítimas de Três Lagoas, Ana. E quem estava errado nesse caso, Alfredo? Ana, geralmente, quem faz a conversão à esquerda tem que esperar quem está no sentido oposto, completar ali o trânsito, passar pela pessoa. De acordo com o relato dos policiais que entenderam a situação, a bicicleta elétrica que era conduzida pelas adolescentes tentaria fazer a conversão à esquerda e acabou colidindo nessa bicicleta com o homem que fazia o sentido oposto, então ali causando esse acidente. Segundo os relatos, as adolescentes não tiveram a prudência de esperar esse ciclista passar e assim completar essa conversão à esquerda que elas fariam para acessar a Jari Mercante, Ana. Pois é, é o que eu estou falando aqui, Alfredo, e a gente tem falado bastante sobre isso, da importância de se ter uma fiscalização, legislação também, porque hoje não tem uma lei que pune quem comete infrações com essas bicicletas elétricas, até porque elas não têm placa, enfim. O fato é que muitos acidentes envolvendo essas bicicletas elétricas, muitas pessoas sem noção nenhuma, mas sem noção nenhuma de trânsito, conduzindo essas bicicletas, algumas em alta velocidade, as pessoas cruzam sem parar, sem olhar se vê em veículo, atravessam o sinal vermelho e é acontecendo muitos acidentes, gente, e às vezes o que está certo acaba se ferindo, ficando prejudicado por conta de erro de outras pessoas. E os pais também. Os pais precisam, gente, ficar atento, que é uma arma na mão de uma criança. Vocês estão vendo crianças conduzindo bicicletas elétricas em alta velocidade? Jovens indo para a escola, jovens de 10, 11, 12 anos, conduzindo bicicleta elétrica. Quando não, essas bicicletas motorizadas. Ontem mesmo eu me deparei com um garoto, acho que de 14, 15 anos, com essas bicicletas motorizadas, andando no meio da rua, fazendo... Gente, aí eu pergunto, como que o pai, como que a mãe deixa uma criança pegar um veículo desse? Deve ter um garoto que já foi acidentado, se machucou, foi para a UTI e continuou com a bicicleta elétrica andando aí nas ruas da cidade. Aí a culpa é só da criança? Não. A criança, o adolescente, culpa dos pais, né, gente, que entregam essas bicicletas na mão dessas crianças, desses adolescentes, que não tem noção do trânsito, o trânsito para você andar, tanto pedestre, ciclista, motociclista, condutor de qualquer veículo, tem que ter noção de trânsito, gente, tem que ter noção. O pedestre, ele tem que saber que ele tem que passar na faixa de pedestre, não é sair cruzando a rua, a gente vê muito isso também. O pedestre cruza em qualquer lugar e acha que está no direito de passar na frente do veículo e que o veículo tem que parar. Não, gente, tem as faixas de pedestre para isso. O mesmo em relação aos demais motoristas, motociclistas. Muitos acidentes em Três Lagos, todos os dias tem acidente, gente. O negócio está ficando caótico, crítico, se algo não for feito por parte das autoridades em relação à fiscalização, campanhas educativas, mas também conscientização da população, né, Alfredo? Trabalho conjunto entre polícia, prefeitura, governo estadual e também governo federal que regulamenta as leis no Brasil para que uma medida seja tomada e campanhas de conscientização e legislação sejam colocadas para poder regulamentar, já que muitos desses acidentes podem ser evitados. Tem ali forma de ser evitados por meio de legislação, por meio de educação no trânsito e muitos desses acidentes a gente vê que é imprudência. A gente vê que é a capacidade cognitiva da pessoa de entender que se ela frear o veículo, ela não vai chegar atrasada no local de destino ou que a velocidade em excesso vai fazer ela não conseguir controlar uma situação de emergência, acaba colocando essas pessoas em situações como essa, a qual elas acabam lesionadas, acabam sendo levadas para instituições de saúde, a qual acabam ocupando por meio de uma forma que poderia ser evitado. Vagas de quem precisaria, por meio de saúde, o agravamento de problemas de saúde estar ali nessas unidades ou até mesmo essas forças de segurança, como a polícia militar que poderia estar patrulhando as ruas, o corpo de bombeiros e o SAMU estarem prestando socorro para uma pessoa com algum problema de saúde, acabam sobrecarregados e às vezes numa situação de acidente como essa, Ana, viaturas que estariam atendendo outras ocorrências tiveram que deslocar por conta do chamado ali, as primeiras informações terem passado que eram graves, viaturas que, teriam que estar à disposição para situações mais graves, precisaram ir até o local para poder dar apoio por conta do número de vítimas. Infelizmente, esses acidentes acabam sobrecarregando o serviço público. Enquanto não houver uma união entre governo municipal, governo estadual e governo federal para se tomar providências para essa situação, infelizmente, mais acidentes vão ocorrer, mais se irá exigir do serviço público e pior ainda, Ana, vidas vão ser ceifadas por motivos fúteis, com situações que poderiam ser evitadas, já que por várias vezes noticiamos aqui de pessoas que acabaram perdendo a vida por falta de compreensão das regras de trânsito e das normas acabaram ali furando o sinal vermelho, atravessando a preferencial ou simplesmente não utilizando a regra básica ali da segurança do trânsito, chegando no cruzamento, reduzindo a velocidade, exercendo a velocidade acima do normal para a via, acabaram perdendo a vida ou tirando a vida de alguém, infelizmente, com situações que poderiam ser evitadas, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. E ontem, mais um acidente de trânsito também foi registrado, desta vez, na rua Yamaguchi-Kanquite. Isso mesmo, Ana. Por volta de 20 horas, a unidade de suporte avançada do SAMU, que fazia um atendimento, precisou deslocar para Yamaguchi, ao lado da UPA, onde um homem de aproximadamente 53 anos acabou atropelado por uma moto. De acordo com as informações das testemunhas que estavam no local, esse homem, essa vítima, tentava atravessar a via próximo à faixa de pedestre quando acabou atropelado por uma moto de alta cilindrada. O motociclista ficou no local, ficou em cima da moto até a chegada da polícia militar. A polícia militar que foi lá acabou pegando as informações. A vítima estaria com forte odor etílico, Ana, e teria ficado desacordada no local e recebeu os primeiros socorros dos enfermeiros da UPA, que estariam ali naquela área do fundo, onde estariam fazendo o serviço rotineiro da UPA, acabaram presenciando o acidente e foram até o local prestar os primeiros socorros. Tanto enfermeiros como médicos estiveram no local e, assim que a unidade de suporte avançada chegou no local, essa vítima foi repassada para o socorrista do Savô, a qual acordou durante o atendimento e, mesmo acordada ali, consciente, mas devido a uma lesão na cabeça e um sangramento, foi levada para a hospital auxiliadora para passar por uma ressonância magnética, para saber se não teria sofrido um traumatismo craniano e, por conta da ingestão de bebidas alcoólicas, não estar ali respondendo ao ferimento, não tendo noção da gravidade. Por via das dúvidas, essa vítima foi levada para o hospital auxiliadora, consciente e orientada. O condutor da moto ficou no local, recebeu os socorros do Savô, a qual reclamava de dor no braço e, posteriormente, a polícia militar foi chamada no local e conversa com o cidadão. Acabaram ali fazendo a apreensão da moto. A motivação da apreensão, quais irregularidades teriam esse veículo, não foi divulgada, Ana, mas a motocicleta chegou a ser encaminhada para o pátio da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e uma viatura da Rádio Patrulha precisou dar o apoio. O caso foi registrado como lesão corporal e também vai ser investigado pela Polícia Civil, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Quantos acidentes de trânsito nós estamos falando? E aí eu pergunto, eu não sei se esses radares que foram instalados são a solução para esses problemas dos acidentes de trânsito, né? Porque a gente tem visto acidentes acontecendo em locais sem radares. E passaram os radares, as pessoas continuam excedendo a velocidade normal. Então, será que é a solução? Será que esses radares vão resolver? Ou só vão aplicar multas? Não sei, Alfredo Neto, não sei. Enfim, é algo para se pensar, é algo aí para... É, fica uma incógnita para quem nos acompanha, que às vezes questiona o porquê. O radar, ele está funcionando como uma lombada eletrônica, porque ele só controla a velocidade naquele trecho ali, aonde, segundo estudos da Prefeitura, teria um fluxo de pessoas. Mas, em alguns locais, como próximo de alguns cruzamentos, como nesse mesmo aonde eu estou aqui, no cruzamento da Avenida Advogado Rosário Congro, que tem um movimento grande, que acaba fazendo uma fila de veículos, acaba chamando a atenção, porque alguns acabam exercendo a velocidade, outros tentam arriscar a passagem, e, infelizmente, em um local como esse, aonde os olhos públicos não estão ali olhando, não está tendo aquela fiscalização, muitos acabam cometendo irregularidades, ou se arriscando, e acabam aí colocando a segurança, a integridade em risco. Infelizmente, alguns pontos, alguns desses condutores aproveitam para poder ali colocar o que há dentro de si para fora, como a audácia, ou a vontade de correr risco, e acabam se colocando em perigo, e colocando a vida de outros em perigo. Porque muitos locais, como lá na escola, mesmo no Parque São Carlos, testemunho pessoal aqui, pessoal passa ali a mais de 80 km por hora. A velocidade empregada por algumas motocicletas, caminhões, no local, é altíssima. E, enquanto não houver um estudo, e um trabalho mais avançado, nesse quesito, alguns pontos aí, que não vai ter esses radares, não vai ter uma fiscalização um pouco mais avançada, vão se tornar área de perigo para as pessoas que vão utilizar essas vias, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo aí as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, com destaque para os acidentes de trânsito. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas, ouvintes, telespectadores, interagindo com a gente, falando justamente sobre essa questão do trânsito, né? Muitos recadinhos aqui, através das nossas redes sociais. Mas, a Vilma Santos, ela diz, Ana, só uma observação, sobre faixa de pedestre. Aqui em Três Lagoas, os motoristas não respeitam as faixas. Eu já quase fui atropelada, porque os carros não param para você passar. Obrigada, viu? Ô, Vilma, tem recadinho aí também no nosso WhatsApp, Toto? Não, não, é só em relação a essa coisa da faixa de pedestre, tem um probleminha aí. As faixas de pedestre, segundo a legislação, existem para os pedestres passarem. Os carros só podem parar quando há um semáforo. Aí o carro para e passa o pedestre, dentro da sinalização. Quando não há semáforo, o pedestre tem que olhar se a via está livre para ele utilizar a faixa de pedestres. Obrigatoriamente, pela legislação, os carros não devem parar na faixa de pedestre. É um local especial para os pedestres, mas se o carro parar, o fluxo é interrompido. Então, por isso que só para quando tem semáforo. É um engano que está ocorrendo, inclusive aqui no nosso trânsito, que já é pior, né? Já é ruim e pode piorar, ainda mais com essa falta de conhecimento da legislação. Exatamente. Toto, a Marta Moraes também, na audiência, ela diz, olha, é verdade, Ana, responsabilidade dos pais em relação a essa questão das bicicletas elétricas, né? Que a gente relatou no início do jornal, eu disse, né? Como que os pais entregam a bicicleta elétrica na mão dos filhos, né? Adolescentes, 10, 11, 12 anos. Obrigada, viu, Marta, pela tua participação. A Regina Ramos, ela diz, olha, eles andam igual doidos aqui em Três Lagoas. O Marcel Capiramede diz, olha, bicicleta elétrica não respeita nada, né? E ele diz ainda que Três Lagoas precisa de uma secretaria de trânsito e também de uma guarda municipal. A Marta Moraes diz, aqui em Brasilândia também não é diferente em relação às bicicletas elétricas. Está no Brasil inteiro essas bicicletas elétricas, né? É um meio de locomoção barato, rápido, é muito bacana, é muito importante para a população. A gente não é contra a bicicleta elétrica. O problema é a maneira com que as pessoas conduzem, a falta de uma legislação para quem conduz esse tipo de veículo. Teria que passar para uma escola, uma aula, algo nesse sentido, para que as pessoas pudessem ter noção de trânsito. E de uma certa idade também para as pessoas utilizarem a bicicleta elétrica. Porque não é uma bicicleta comum, ela tem o seu limite de velocidade, 40, às vezes ultrapassa 40 km por hora. E aí como que você entrega um veículo desse para uma criança? Você vê crianças desde 9 anos andando com essas bicicletas elétricas. Exatamente, Antônio Luiz. Não é uma bicicleta normal que você vai devagar, né? Quem mais mandou um recadinho para a gente? A Margarete Lopes também, ela diz, bom dia, infelizmente o trânsito em Três Lagos está gritante com os irresponsáveis. Guarda municipal urgente. O Marcel Capiramed ainda diz, olha, atenção, né? Começou, inclusive, cair mangas ali na calçada do antigo César que está abandonado e é perigoso as pessoas escorregarem e quebrarem a perna. Obrigada, Marcel, pela sua informação. O Edenilton Santos também, ele diz, olha, uma ideia, tinha que dar uns radares móveis para os marronzinhos, Para os agentes de trânsito. Aí só vai ter multa, o Edenilton, acho que não é uma boa ideia não, viu? A Margarete Lopes também na audiência, ela diz, olha, a faixa de pedestre aqui na rua e ouvir o Mário Mancini no centro não resolve, só resolve ocupar vaga para carro, né? Se parar o carro na faixa, logo aparece os amarelinhos para multar. Está aí, né? A participação do povo, a população opinando sobre essa questão do trânsito aqui em Três Lagos. Antônio Luiz, tem mais recadinhos aí, Totó? Tem, o Toninho do São Carlos aqui também está dizendo o seguinte, que ontem ele, um menor, passou ao lado da escola ali, a Fons Pena, com uma bike elétrica andando de mãos soltas do guidão. Aí, ó. Nossa, que coisa. Aliás, uma coisa aqui, o Toninho está elogiando a volta do Alfredo Neto de novo visual. É, é isso aí. O Alfredo faz falta, né, Alfredo? E realmente, gente, o trânsito está complicado aqui em Três Lagoas, algo precisa ser feito, eu acho que eu já falei isso aqui, sobre a necessidade de um amplo estudo por parte de engenheiros, empresas que são do ramo, que entendem, é preciso fazer um estudo amplo sobre a engenharia de trânsito em Três Lagoas, precisa-se melhorar a questão do trânsito, mas também investir ainda mais, campanhas educativas, enfim, sinalização que for necessário para melhorar o trânsito da cidade, porque está um caos, gente. Em relação às bicicletas elétricas, algo precisa ser feito, algo tem que ser feito, quando eles comprarem essas bicicletas elétricas, saírem com curso, algo nesse sentido, é preciso pensar em alguma alternativa para resolver esses problemas envolvendo essas bicicletas elétricas, que está complicado, hein? Sete horas e dois minutos agora, sete e dois, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. E a gente já volta para o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Se cobre metalcrede, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brands e Yes Cosmetics. Carina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo AC. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443, Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5, na Rua Monitomé número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento! Corrida Track and Field é você, sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência respira exclusividade e inspira viver! Hospital Auxiliadora 105 Anos de Cuidado com a Vida Oral Unique venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo! Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo! Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença! RCN Notícias Agora às sete horas e oito minutos você está acompanhando o RCN Notícias e você quer investir com segurança e ótima rentabilidade então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit O RDC é um produto de investimento com renda fixa exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente só no Cicobi Metal Credit você pode ter aí retornos de até 115% do CDI ou seja, a rentabilidade dos seus investimentos será a maior do mercado quanto mais você investe, maior sua chance se você pode, não deve perder essa grande oportunidade entre em contato com a cooperativa pelo número 6735210789 ou visite a agência ali na Dr. Munir Tomé 764 pra saber mais sobre isso Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira Ana? 7 horas e 9 minutos agora 7 e 9 ainda sobre a questão do trânsito a Sirlene Lopes ela diz olha, a respeito do trânsito as escolas poderiam ter aulas para ensinar as regras com o pessoal do trânsito fazer trabalho com os alunos pois eles começando cedo sobre o trânsito vão ser adultos educados penso que seria bom pois eles mesmo iriam cobrar dos pais quando fizeram algo errado no trânsito verdade, né Sirlene? a gente sabe que tem um trabalho aí do departamento de trânsito que vai às escolas mas não é todo direto, né? com frequência mais em épocas aí de campanhas educativas até porque o efetivo é pequeno mas é algo pra se pensar mesmo, né? tem que trabalhar isso com constância nas escolas essa questão do trânsito respeito às leis pra ver se a gente começa, né? a melhorar um pouco mais o trânsito aqui na nossa cidade 7 horas e 10 minutos 7 e 10 e os trabalhadores do comércio de Três Lagoas podem se preparar para o mês de novembro com três feriados trazendo aí oportunidades de descanso ou pagamento extras eu conversei com o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas o Suede Silva Torres que falou sobre os feriados agora em novembro e como será o funcionamento do comércio Bom, Ana, sim nós já definimos já saiu o comunicado está em todas as mídias e nós esperamos que apesar dos feriados, né? como você sabe a maioria dos dias de feriado nós trabalhamos, né? e nós esperamos que esse mês de novembro realmente seja um mês muito profícuo para todos nós, né? e nós sabemos que o pagamento décimo terceiro da Prefeitura Municipal saiu na sexta-feira e essa semana nós esperamos que nós tenhamos um bom movimento também dia 2 de novembro finados, né? aí depois tem o dia quinze, né? Proclamação da República Proclamação da República e dia 20, né? que é da... consciência negra consciência negra eu sempre esqueço essa palavra consciência, né? então eu vejo que são três feriados no mês mas nós sabemos perfeitamente que a nossa a nossa legislação permite que nós trabalhemos então eu tenho a impressão que será um bom mês para nós no final do mês dia 28 nós vamos ter a Black Friday, né? então nós estamos ansiosos para que nós tenhamos aí um pré-natal, né? um novembro que seja muito bom para todos nós e aí nós teremos também dia 14 a inauguração da iluminação de Natal e que os consumidores venham para a cidade para o centro da cidade nós estamos também programando juntamente com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura o evento lá na Praça da Ramstebit do dia 16 até o dia 24 então nós estamos já caminhando nas conversações para que nós tenhamos atrações lá na praça para atrair para o centro da cidade todos os traslagoenses Perito, três feriados num mês só isso atrapalha um pouco o comércio o funcionamento? Bom, Ana na realidade ele tira aquela regularidade nós sabemos que o feriado faz com que muitas lojas não abram em Tras Lagos por exemplo nós já temos determinados setores que não funcionam aos sábados você vê autopeças oficinas mecânicas determinado tipo de prestação de serviço não funciona aos sábados mas o comércio varejista como um todo ele tem uma grande parcela que funciona sábado à tarde no domingo nos feriados você vê que nos bairros nos domingos você vai você encontra tudo aberto então eu vejo que é realmente um comércio diferente das outras cidades Ana então eu fico contente por isso então nós damos liberdade a todos que possam trabalhar o município através do seu código de postura dá essa liberdade e nós aproveitamos disso para fazer com que o nosso comércio seja cada vez mais pujante para abrir tem que entrar em contato com o sindicato nesses dias de feriado e tem que pagar hora extra para o servidor para os funcionários sim aqueles estabelecimentos que tenham funcionários precisam fazer o acordo coletivo de trabalho para cumprir legislação de acordo com a convenção coletiva de trabalho e as leis trabalhistas também aquelas empresas que não tem funcionário que são só os patrões podem abrir normalmente sem problema nenhum agora para essa semana também vocês tem uma reunião para discutir a questão do acordo coletivo dos funcionários sim na quarta-feira às 17 horas nós teremos uma reunião uma assembleia no sindicato comércio para registrar onde nós começaremos a discutir nós vamos definir como que nós vamos discutir a proposta do sindicato laboral com relação ao período de 1º de novembro a 31 de outubro do ano que vem e nós já discutiremos também Ana a abertura do comércio durante as festividades de Natal da semana que antecede e a anterior porque sempre nós abrimos 15 dias antes 18 dias antes então nós vamos fazer essa reunião para que nós tenhamos condições de anunciar toda a população com antecedência o horário que nós estaremos com o comércio aberto está aí né gente para quem gosta de feriado novembro três feriados é uma oportunidade das pessoas descansarem ou ganhar um dinheirinho extra agora são 7 horas e 15 minutos 7 e 15 e termina no próximo dia 4 de novembro o período de pesca liberada em Mato Grosso do Sul dando logo em seguida início a época de defeso conhecida como a Piracema conforme o Imaçu a pesca estará proibida em todos os rios do estado nas duas grandes bacias hidrográficas do rio Paraná e do Paraguai essa medida busca proteger as espécies nativas permitindo realizar a migração até as cabeceiras dos rios para reprodução processo essencial para manutenção da biodiversidade e dos estoques pesqueiros locais o fenômeno natural da Piracema cujo nome vem do tupi saída de peixes é uma etapa vital para os peixes como pacu pintado caixara curimba e dourado o período de defesa é fundamental para garantir a perpetuação das espécies e a sustentabilidade dos estoques pesqueiros precisamos da colaboração de todos não apenas dos pescadores mas também dos estabelecimentos comerciais para que cumpram legislação e preservem o patrimônio natural destaca o André Borges diretor-presidente do Imaçu pescadores e comerciantes que infringirem a lei estão sujeitos à prisão em flagrante além de encaminhamento à delegacia de polícia civil as penalidades incluem a detenção de um a três anos e multa entre setecentos e cem mil reais acrescida de vinte reais por cada quilo de pescado ilegal em casos de infração equipamentos como barcos motores e veículos serão confiscados a exceções na proibição para ribeirinhos e comunidades tradicionais que poderão capturar até três quilos ou um exemplar de peixe por dia exclusivamente para subsistência e dentro das medidas regulamentadas a comercialização no entanto ela permanece proibida para estes casos paralelamente equipes técnicas do Imaçu irão monitorar os cardumes durante o período de defeso realizando medições e pesagens dos peixes acompanhando as fases reprodutivas tá então período da piracema começa na próxima semana só tem até esta semana esse feriado aí do dia dois para as pessoas aproveitarem para pescar porque a partir do dia cinco começa o período de defesa um período importantíssimo e que precisa ser respeitado gente é o período de reprodução das espécies e aí depois as pessoas reclamam ah não tem peixe está acabando o peixe se as pessoas não respeitarem esse período de defesa os rios não terão peixe mesmo sete horas e dezoito minutos agora sete e dezoito a gente fala agora sobre vandalismo gente olha que absurdo vândalos destruíram vestuário é o vestiário da praça esportiva do bairro Jardim Eunice e o prejuízo não foi só maior porque os moradores impediram o vandalismo e os furtos no local o repórter Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre esse caso recentemente nós noticiamos aqui a depredação e o furto de materiais elétricos e hidráulicos lá do vestiário do campo do Jardim Maria e novamente aconteceu aqui no Jardim Eunice conforme vocês podem acompanhar pelas imagens vândalos que destruíram o vestiário e sobre este assunto eu vou conversar com o Altivo Alves ele que é organizador de partidas esportivas é triste chegar num cenário como esse você que acompanha todos os bairros levando esses campeonatos de terrão e aí os atletas não poderem utilizar esses vestiários sim infelizmente está acontecendo muito isso aqui em Tras Lagoas nas praças que foi construída pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro só que assim esses projetos tive que ter que dar uma repensada para quando fazer esses tipos de obras para o prefeito estar olhando com carinho para estar colocando guarda infelizmente tem que ter o guarda porque se deixar isso aqui na madrugada o povo vem aqui rouba furta as coisas quebra as coisas e assim nós que é trabalhador nós que estamos aí no corre igual eu que faço o meu campeonato de futebol preciso desses campos tivemos lá a situação do Vila Maria o pessoal foi lá e acabou com tudo e eu estou realizando o campeonato aí só que não estou podendo usar o vestiário porque o pessoal foi lá roubar as coisas quebraram tudo então é muito triste Zé aqui o pessoal vê aqui aqui só não está pior porque tem um morador ali né que quando viu o pessoal batendo aqui já deu um grito de lá veio correndo o pessoal saiu correndo mas infelizmente o pessoal vai voltar a quebrar isso aí bom a prefeitura vem constrói mas os vândalos não perdoam e acabam prejudicando os moradores de bairros a gente falou do Vila Maria aqui no Jardim Eunice enfim sim nunca tivemos uma estrutura dessa nos bairros uma praça com academia parquinho para as crianças pista de caminhada e assim na gestão do prefeito Anjo Guerreiro chegou essas melhorias nos bairros mas infelizmente tem algumas pessoas que não sabem que isso aqui é um ponto de lazer não quer vir para cá quebrar quer vir para cá fazer consumo de droga então é complicada a situação e sem mencionar que é dinheiro público ou seja dinheiro da própria população sim nós pagamos imposto então assim a recolheção do imposto faz essas benefetoria no bairro mas tem algumas pessoas que vem só para destruir o ideal mesmo já marcou essa reunião para que se possa se pensar em colocar um guarda para fiscalizar e cuidar eu estive falando com cada representante de cada bairro que hoje nós temos mais de 15 bairros que tem o seu representante estamos conversando estamos tentando ir na câmara de vereadores fazer uma rediviscação fazer nosso pedido sentar junto com o secretário de esporte Realine junto com o prefeito para poder estudar essa possibilidade de colocar um guarda nessas praças tá certo obrigado pelas informações então está aí então essa situação triste para a nossa cidade a gente sabe que em outros bairros também tem essas praças públicas onde a prefeitura faz o investimento de academia ao ar livre de cercar o campo de futebol de terra de construir inclusive esse vestiário mas infelizmente algumas pequenas pessoas vêm e danificam e acabam furtando aqui do Jardim Eunice apenas uma porta onde a população agora está fiscalizando cuidando e agora o grupo que promove o futebol vai tentar buscar colocar um guarda nessas praças volto aos estúdios Obrigada Israel pela tua participação complicada né gente porque várias praças sendo construídas nos bairros da cidade valores considerados altos aí pra isso né pra esses atos de vandalismo depedração prefeitura tem gasto valores consideráveis pra poder consertar esses estragos e é por isso que a prefeitura justificou com a instalação dessas câmaras de monitoramento na cidade não está resolvendo nada né 7h22 agora vamos ao vivo pra capital vamos com a participação do Gerson Vassofi que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande Oi Gerson bom dia pra você Bom dia pra você Ana bom dia pra todos aí em Três Lagoas também vou falar com vocês sobre atualização do combate aos incêndios no Pantanal e começa com notícia boa porque as chuvas neste mês de outubro foram acima da média histórica lá no Pantanal e isso tem então ajudado e contribuído para o trabalho de combate e controle dos focos de incêndio por lá viu nos primeiros 27 dias deste mês registraram chuvas significativas em especial durante o fim de semana foi onde teve mais chuva lá no Pantanal devido a situação meteorológica favorecendo o avanço de uma frente fria aqui em Mato Grosso do Sul porém até o dia 15 de outubro as chuvas estavam abaixo então a gente percebe que esse volume de chuvas neste mês começou a aumentar nos últimos 12 dias pra cá e isso tem contribuído então a maior intensidade de chuva ocorreu nesses últimos 12 dias em especial como eu disse durante o final de semana de acordo com o meteorologista do Sentec houve registro de chuvas significativas recentemente mudando o cenário toda essa situação de retorno das chuvas pode indicar a transição entre período seco para o período chuvoso para o próximo mês os modelos de meteorologia que eles têm lá de previsão indicam que as chuvas devem ficar dentro ou próximo da média histórica também então pode ter mais chuva vindo para o Pantanal sumatogrossense e aí ainda de acordo com informações do governo do estado a precipitação acumulada em cinco regiões do Pantanal aponta valores acima da média histórica em três deles então a chuva foi mais alta em três pontos do Pantanal e então entre quinta-feira e a próxima sexta-feira estão previstos aí chuvas acumuladas entre 20 e 90 milímetros principalmente nas regiões norte pantaneira e nordeste do estado já entre os dias primeiro e nove de novembro falando sobre a previsão para os próximos dias há probabilidade para chuvas acumuladas entre 30 e 90 milímetros além da região pantaneira outros municípios de Mato Grosso do Sul também registraram altos índices de chuva acumulada nas últimas 96 horas em São Gabriel do Oeste e São Gabriel do Oeste Costa Rica e Corumbá tiveram aí volume de chuva acima de 70 milímetros o que também contribui com tudo isso e esse cenário de tempo seco que a gente estava vivendo aqui no nosso estado Ana tá certo Gerson obrigada viu pela tua participação Gerson Wassoff trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h25 agora 7h25 a gente fala sobre o cemitério municipal de Santo Antônio aqui em Três Lagos que está em plena preparação para receber um público estimado de 15 mil pessoas entre sexta e sábado né sábado dia de finados e mais de 40 mil pessoas estão sepultadas no cemitério municipal e a prefeitura de Três Lagos já trabalha num planejamento para ampliação ou construção de um novo espaço a movimentação já é intensa no cemitério com muitos familiares realizando a limpeza e manutenção dos túmulos de entes queridos aposentada Maria Helena Américo de Oliveira mora no Paraná e já esteve no cemitério para visitar o túmulo onde a filha está enterrada porque no dia de finados ela estará no Paraná novamente onde irá visitar o túmulo onde o marido está sepultado eu vim só fazer visita porque ela está sepultada aqui no terreno da prefeitura no chão então eu vim apenas fazer minhas orações minhas devoções para ela e trazer uma flor oferecer pela alma dela segundo a Secretaria de Administração a disponibilidade de novos espaços no cemitério municipal é limitada a gente já tem poucas vagas para sepultar então local a gente não tem muito para sepultar mas o que a gente vê que a quantidade que acontece de sepultamentos por mês muitos desses sepultamentos já são em túmulos que existem então assim acaba que 10 ou 15 aumenta por mês mas a gente tem uma quantidade ainda que dá para suportar durante mais um tempo mas a gente já entende que é necessário começar a fazer um planejamento futuro a gente já existe algumas coisas nós já trabalhamos nesse projeto na questão de ampliar e talvez a gente tenha que ter um outro local porque esse local já não comporta mais o cemitério municipal de Santo Antônio tem mais de 40 mil sepulturas e de acordo com o secretário de administração Jumar Tabone o tempo para utilização para sepultamentos ainda é de quatro anos a partir desse período o próximo prefeito precisa pensar na construção de um novo espaço nós acreditamos que a gente assim consegue trabalhar mais uns quatro anos ainda a próxima gestão com certeza vai conseguir trabalhar com tranquilidade mas aí após esse período a gente já precisa pensar durante esse período a gente já pensar na ampliação e num local novo de repente para poder sepultar fazer os sepultamentos aqui da nossa região que não é só de Três Lagoas Embora público existe taxa que tem que ser paga para o sepultamento no cemitério no entanto as famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único tem acesso ao túmulo social Existe sim nós temos os túmulos sociais os túmulos sociais são atendidos de acordo com as referências da assistência social então é aquele que é validado pelo Cade Único aquela pessoa que tem que consegue comprovar que não tem condições então ele é sepultado lembrando que as pessoas que são sepultadas nos túmulos sociais elas ficam durante três anos e meio são três anos e meio são 42 meses que fica naquele túmulo acabou esse tempo aí ele é desmobilizado aí vai para o ossuário da prefeitura que é um ossuário grande a gente tem bastante espaço ainda para muito tempo para garantir a segurança no local e evitar vandalismo e furtos o cemitério passou por melhorias o muro foi elevado cerca de serpentina foi instalado e vigilantes fazem a segurança do local mas ainda assim existem reclamações de furtos nós colocamos o sistema de concertina elevamos a altura dos muros a gente tem vigia aqui 24 horas tem a equipe que fica aqui temos vigia durante os finais de semana todos os dias à noite o que acontece aqui no cemitério é que a gente percebe que às vezes as próprias pessoas que vêm aqui é que ah, eu levo uma planta eu lembro que tive uma reclamação da pessoa ah, eu coloco toda época uma planta lá no túmulo da minha mãe e alguém vai lá e tira então a gente percebe que acontece isso mas assim invasão essas coisas a gente não tem tido está tudo muito tranquilo aqui sete horas e vinte e nove minutos agora sete e vinte e nove Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora Toto isso mesmo Ana é sobre o novo rcn67.com.br que está muito mais interativo está muito mais dinâmico é conteúdo pra você que vive aqui a nossa três lagoas aqui você ouve as nossas rádios acessa a tvc lê o jornal do povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo que acontece no MS rcn67 é conteúdo pra quem vive o MS Ana agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicob Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicob Metalcred é mais que uma escolha financeira Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG olha aí a reta final da promoção Casa dos Sonhos e se você não participou agora não tem mais chance não né porque agora a grande final vai acontecer domingo no Pátio da Nóbio e vai ali vai ter praça de alimentação vai ter muitos shows e você tem que chegar cedo isso mesmo você tem que garantir o lugar porque vai ser um festão vai ter Lobé vai ter Tom e Léo vai ter Max Luan vai ter muitos artistas é muito show além dos artistas locais que vão estar presentes é nesse domingo dia 3 no Pátio da Nóbio é a grande final da promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN juntos a gente faz a diferença Ana agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela Rádio Cultura FM pela TVCHD ou através das nossas redes sociais nosso muito obrigada olha só gente o CREA de Mato Grosso do Sul promove uma palestra gratuita em Três Lagoas por iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CREA-MS a engenheira agrônoma e doutora em meio ambiente Daniela Coelho Marques apresentará o workshop Neutralização de Carbono o encontro será realizado no auditório da EMS aqui de Três Lagoas hoje terça-feira às 19h pra gente falar sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a presidente do CREA de Mato Grosso do Sul a engenheira Vânia Mello Oi Vânia, bom dia pra você tudo bem? Oi, bom dia tudo bem bom dia também aos nossos ouvintes aqueles que acompanham pela internet a nossa entrevista aqui aproveitar também agradecer ao grupo RCN por essa oportunidade de estar falando desse evento hoje em Três Lagoas em nome do Estevam agradecer a todos vocês aí estamos à disposição Vânia, vamos falar então desse evento o que que levou o CREA a realizar esse evento hoje aqui em Três Lagoas é um evento gratuito? sim, um evento gratuito é um programa que nós estamos levando na informação para os profissionais do interior estamos começando por Três Lagoas a nossa conexão CREA inicia hoje né vamos se estender aí por esse resto do ano e ano que vem também levando informações e escolhemos Três Lagoas por esse importante município para o desenvolvimento do nosso estado então iniciaremos aí hoje com essa palestra tão importante né que a Dani vai estar falando aos profissionais e hoje mais um diferencial que também nós vamos estar falando com os acadêmicos né dos cursos da engenharia ligada a essa área da agronomia sobre neutralização de carbono né as oportunidades que esse mercado desenvolve e é um tema importante né Vana por que desse tema por que que vocês escolheram esse tema para ser abordado esses temas que nós estamos levando né para ser discutido nos municípios do interior são temas que são demandados pelos profissionais eles nos demandam conhecimento sobre essas informações então esse é um assunto que está muito em alta estamos tendo muita demanda então vamos iniciar lógico com um tema que realmente atenda aí as expectativas dos profissionais e as pessoas que quiserem participar é só comparecer lá precisa fazer inscrição Vânia ou não? não só comparecer é um evento gratuito começa às 19 horas né e vai ser lá na AMS junto com os acadêmicos também que vão estar participando então é um momento né de termos discussões de um tema tão atual e também fazer network conhecer profissionais também né às vezes morando no mesmo município não se conhecem e interagir também com os acadêmicos nossos futuros profissionais aí de Três Lagoas certeza uma excelente oportunidade para esses futuros profissionais né Vânia mas falando um pouquinho da profissão de vocês do trabalho do CREI aqui em Mato Grosso do Sul qual é a avaliação que você faz quais são as ações que vocês têm desenvolvido aqui no Estado nós estamos fazendo muitas ações voltadas aos nossos profissionais principalmente a valorização conhecimento trazendo discussões de temas importantes né para que os profissionais tenham tenham e fiquem de forma bastante atualizada para conseguir disputar esse mercado de trabalho hoje que está bastante seleto né principalmente a Três Lagoas é um município que o mercado é bastante disputado com profissionais que vêm de outros estados né até uma característica de Três Lagoas os profissionais registrados mesmo de Três Lagoas é um número inferior aos profissionais que tem visto e vem de outros estados trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul então a gente precisa treinar e acolher esses nossos profissionais né com certeza hoje Vânia vocês tem uma estimativa de quantos profissionais tem aqui em Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas em Mato Grosso do Sul em torno de 12 mil profissionais registrados aqui no Estado Três Lagoas nós temos 647 profissionais registrados e temos 752 profissionais com visto ou seja vem de outros estados trabalhando em Três Lagoas que é a importância de se contratar um profissional para a execução da sua obra do seu empreendimento Vânia é a garantia né a segurança da sua família do seu empreendimento né para que você possa ter essa segurança você precisa ter realmente um profissional com conhecimento e registrado junto ao sistema né junto ao CREA porque é isso que garante que aquele profissional teve uma formação necessária para poder estar exercendo aquela atividade então o nosso papel enquanto fiscalizador ao registrar o profissional a gente tem esse cuidado de saber se a formação dele lhe permite desenvolver essas atividades então essa é a garantia que o CREA dá para a sociedade Exatamente é muito importante né Vânia porque a gente vê no Brasil afora muitas construções às vezes irregulares sem ter um profissional ali e a gente vê até desastres acontecendo como a gente viu em uma igreja recentemente foi desabado ali o teto por isso da importância de se ter profissionais na execução dessa obra para evitar desastres e vocês têm feito fiscalizações nesse sentido Vânia? Sim a nossa equipe de fiscalização ela visita os 70 em forma de rodízio os 79 municípios do estado e no caso de Três Lagoas na nossa inspetoria nós temos um fiscal que atende Três Lagoas e os municípios aí do entorno então nós temos fiscalização fixa no município de Três Lagoas né então essa fiscalização ela é bastante atuante estamos buscando também fazer uma fiscalização bastante orientativa né para os nossos profissionais orientando e somos bastante rígidos quanto aos leigos ocupando espaço desses profissionais que maravilha Vânia o trabalho do CREI é de extrema importância né a gente agradece pela tua participação quem quiser conhecer um pouquinho mais enfim de ter mais contato com vocês profissionais é só comparecer hoje à noite então às 19 horas lá na faculdade de Amos onde vai acontecer esse workshop essa palestra sim vamos lá vamos conversar conhecer você vê é um tema tão atual né e de repente nesse encontro entre conversas surgem outros outras demandas né que nós trabalhamos realmente buscando atender a demanda dos profissionais então você aí profissional de Três Lagoas que quer conhecimentos novos trazer novas informações vamos lá discutir apresente a sua demanda a todos nós eu estarei aí junto com a Dani hoje à noite participando com vocês esperamos a todos aí na EMS hoje à noite às 19 horas filha Vânia obrigada viu pela tua participação aqui conosco um bom trabalho para vocês boa viagem tá bom obrigada eu que agradeço obrigada mesmo bom dia a todos nós conversamos então ao vivo com a presidente do CREI aqui de Mato Grosso do Sul a Vânia Mello falando desse workshop que acontece hoje à noite lá no Amfiteatro da Faculdade AEMS você é profissional da área enfim quer saber um pouco mais sobre esse tema é só comparecer lá a palestra é gratuita 7 horas e 43 minutos 7h43 a gente fala agora sobre pecuária sobre a rouba do boi porque a rouba do boi gente tem tido alta nos últimos meses e deixado o produtor feliz aumento do valor da rouba é acreditado a baixa oferta de animais prontos aí para alta nas exportações da carne a reportagem é do Israel Espíndola após enfrentar uma queda na oferta de animais em decorrência da estiagem que neste ano se prolongou mais do que o período de seca o mercado do boi em Mato Grosso do Sul registra a reação nos preços pagos aos produtores de acordo com o boletim da Casa Rural da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul a FamaSul a rouba do boi está 19,1% maior e a rouba da vaca 19,5% superior de 2023 para 2024 uma boa notícia para o produtor rural que passou por maus momentos durante o ano como explica o pecuarista Ivan Carrato eu vejo como positivo para o produtor porque nós passamos um período de achatamento de 2022 para cá extremamente grande porque a rouba foi sendo achatada e os custos estavam extremamente elevados extremamente então a troca por madeira a troca por arame a troca por componentes de trator a troca por próprio trator foi extremamente achatada então o pecuarista ele passou por uma fase extremamente difícil de 2022 para cá agravado agora pela seca então essa recuperação se ela vai ser de 200 200 e alguma coisa vamos botar 220 para 320 agora em seis meses aproximadamente ou menos do que isso talvez uns três meses que houve essa recuperação bastante intensa eu vejo como para o pecuarista um pouco de respiro o produtor ainda ressalta que essa escassez extrema que Mato Grosso do Sul enfrentou dificultou muito na hora da venda e o maior comprador do boi é o mercado chinês mas o mercado nacional ainda perde para outros grandes países produtores de carne bovina a rouba internacionalmente ainda o Brasil está com a menor rouba a gente perde empata com o Uruguai a gente está abaixo da Argentina e está a metade dos Estados Unidos então os grandes fornecedores de mercado para o mundo de carne para o mundo o Brasil está com a rouba mais baixa baseando no volume de gado que nós temos no país nós estamos falando aí de 230, 240 milhões de cabeças no nosso país então nós temos a rouba ainda um valor mais baixo no mundo e isso provoca claro a absorção por países como a China que precisam um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas então ele provoca essa busca por carne e o Brasil como grande exportador e vou puxar nossa sardinha para o Mato Grosso do Sul que tem o melhor rebanho bovino do mundo todo mundo quer essa carne e a gente faz parte dessa história ainda de acordo com a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul na última semana no estado a rouba do boi foi comercializado a 302 reais valor empatado com o Paraná e ficando abaixo dos 305 reais praticados por São Paulo de acordo com o analista de mercado Germano Sestini este é um bom momento para o produtor sendo o pico do valor a rouba hoje de Três Lagoas ela está em 315 a rouba balcão do boi a vaca em 290 aproximadamente a nuvilha 295 300 reais do dia da pauta até hoje já subiu mais um pouco e a gente está no pico do ano a máxima de valor está sendo agora em outubro a gente teve o piso em junho e isso é muito bom para o produtor porque agrega valor e dá muito poder de compra para o que ele tem dentro de produção em cima da propriedade dele dados da Famaçu que evidencia o aumento das exportações é o número de animais enviados às indústrias inscritas no Serviço de Inspeção Federal o CIF que abateram mais de 256 mil animais em setembro e esse número representou queda de 12,8% em relação ao mês de agosto mas foi 20,7% maior que os 12 mil 4 mil abates em setembro de 2023 em Três Lagoas mesmo o setor perdendo espaço para outras culturas como a celulose que cada vez mais ganha espaço grande parte da produção da carne bovina de Três Lagoas considerada inclusive a melhor carne do estado tem atendido o mercado nacional e internacional a gente tem uma redução nos últimos 20 anos reduziu quase que pela metade o número do rebanho aqui do município de Três Lagoas hoje 500 mil e aí estima mais ou menos que de 25 a 30% desse número ele seja o gado de abate de produção então tem uma redução muito grande e o mercado a gente imagina aqui no mercado de Três Lagoas uma fração disso fica dentro da cidade e o restante ele é exportado principalmente para fora do país ou para outros municípios e estados que São Paulo é o grande importador de gado do Brasil estima-se que Três Lagoas tenha 500 mil cabeças de gado deste número 30% vai para o abate que atende o mercado nacional e internacional uma porcentagem muito baixa fica aqui em Três Lagoas de acordo com os especialistas o preço deve permanecer estável até a segunda quinzena de novembro depois disso sofre um reajuste por conta do pagamento do 13º salário e este aumento deve ser refletido nas gôndolas dos supermercados e açougues já nos próximos meses como explica o analista de mercado Germano Sestini por enquanto o produtor e o consumidor porque o preço ainda não refletiu tá certo então a gente tem uma rouba teto em 2024 uma recuperação grande da depressão que a gente teve o valor da carcaça hoje que é duelo da indústria do frigorífico que é vendida atacado também está num preço recorde do ano 18 reais o preço do quilo do boi casado que é a carcaça e agora na gôndola de forma sutil a gente começa a sentir esse preço devolvendo ao consumidor na gôndola a gente chegou a ter comprar picanha aqui em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul de 34,90 o quilo hoje a gente já encontra ela de 75 reais o quilo e eu tenho assim convicção que ainda pra dezembro esses valores a gente vai ver novos patamares pra cima 7,50 agora Antônio Luiz tem um recadinho pra gente Totó isso mesmo Ana tem um recadinho é pra você que tá pensando em adquirir aí um imóvel sair de vez do aluguel espera um pouquinho só porque antes de financiar isso a casa a LRG construtora que há anos vem investindo aí em nossa cidade tá chegando novamente aí pra te proporcionar uma moradia com muito conforto com muita segurança e o melhor de tudo acessível em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville 3 Lagoas 5 é mais uma oportunidade incrível pra você que é morador aqui da cidade e com esse novo empreendimento a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados aqui na cidade e não é apenas sobre comprar um imóvel não é sobre sair do aluguel investir em mais qualidade de vida pra você e pra sua família então aguarde um pouquinho logo logo você vai poder aproveitar as melhores condições de compra você quer saber mais? então acesse o site da LRG que é o www.lrgconstrutora.com.br e você vai conhecer de perto a LRG construtora que tá transformando vidas e construindo o futuro aqui em Três Lagoas Ana? 7 horas e 52 minutos 7h52 intervalinho a gente já volta Apoio LRG construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira a Ruiz climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão evite gastos desnecessários a Ruiz climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa agende uma reunião pelo Whats 13997 901827 existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG prepare-se a corrida Track and Field está chegando é dia 3 de novembro esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada a largada é às seis e meia da manhã concentração às cinco na rua Murinto Amé número 231 esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição corra para não ficar de fora então bora coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field é você sua garra em sua vitória oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence respira exclusividade inspira viver hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique venha viver de frente com Oral Unique espaço laser a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux cotas náuticas viva momentos inesquecíveis a bordo mais uma do grupo RCN juntos a gente faz a diferença sete horas e cinquenta e cinco minutos sete e cinquenta e cinco a gente fala agora sobre educação nós vamos conhecer a inspiradora história de uma aluna da escola estadual Fernando Correia medalhista na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica que foi pré-selecionada para participar da edição internacional da competição a reportagem é do Sidney Cardoso a paixão pela astronomia, pela física e o desejo de desvendar os mistérios do universo levaram a aluna de 17 anos, Beatriz Dias, a conquistar medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica estudante dedicada e curiosa ela encontrou nos estudos dos astros uma oportunidade de expandir seus horizontes e seu desempenho brilhante a colocou entre os destaques nacionais eu não conhecia muito bem essa área até eu fazer a OBA pela primeira vez aí eu comecei a consumir conteúdo de divulgação científica então no Youtube, nas redes sociais e eu fui comprando livros por exemplo do Carl Sagan do Stephen Hawking e isso foi crescendo em mim aí eu comecei a ver que era tudo muito fascinante porque a gente tem uma história compartilhada com o universo e tem uma frase também do Carl Sagan que ele dizia que a gente veio das estrelas os nossos átomos tudo já teve em outros lugares do universo então a humanidade é uma forma que o universo encontrou que o cosmos encontrou de conhecer a si mesmo e eu quero fazer parte disso eu quero ajudar a entender como o universo funciona Beatriz nasceu em Três Lagoas e sempre estudou em escola pública atualmente cursa o terceiro ano do ensino médio na escola estadual Fernando Corrêa combinando disciplina e encanto pelo desconhecido ela representa a nova geração de jovens cientistas que buscam alcançar as estrelas inspirando os colegas e os professores pela determinação e talento o professor de biologia e coordenador da escola Alan Francis acompanha os passos de Beatriz nessa caminhada pelo conhecimento ele observa a importância de estudantes como ela se destacarem em áreas como astronomia Beatriz acompanha, não vou lembrar o ano certo mas eu já fui professor dela há alguns anos e ela sempre teve interesse pela física então ela é uma aluna bem diferenciada porque a matéria de física é uma matéria muito complexa que nós não temos muitos estudantes interessados nessa disciplina Beatriz conquistou a medalha de prata em 2019 e ouro em 2021, 2022 e 2024 em 2022 e 2024 foi pré-selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e convidada para a jornada espacial em São José dos Campos sempre buscando manter uma vida equilibrada entre os estudos e o lazer agora Beatriz será mais duas etapas pela frente para chegar às Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica a fase atual é online com três provas caso seja aprovada ela e os 150 estudantes com as melhores médias participarão da fase final que será um treinamento em 2025 além disso, Beatriz sonha em cursar uma faculdade e construir uma carreira na área da física desejando um futuro brilhante também para os seus colegas estudantes eu não tinha uma rotina muito definida tipo de horários até o final do ano então, por exemplo, quando eu fiz a inscrição para a OBA e eu comecei a fazer as provas antigas e aí depois eu fui oscilando entre tentar estudar vestibular e eu mudava de volta para astronomia porque é difícil de conciliar as duas coisas ao mesmo tempo porque tem muito conteúdo mas eu também faço outras coisas eu gosto de tocar guitarra então eu faço aula e pintar também essas coisas então eu divido o tempo entre essas coisas, essas atividades eu acho que é uma oportunidade muito boa para qualquer aluno porque você acaba descobrindo novos interesses e se especializando em alguma coisa que você gosta eu acho que esse é o papel das Olimpíadas despertar esse interesse nos alunos Aqui a gente é bem orgulhoso dos nossos estudantes temos orgulho muito grande disso a Beatriz, ela é destaque outros também já foram destaque isso é muito importante para a escola principalmente por sermos uma escola pública a educação pública, ela se destacando ela é uma estudante que foi comparada com escolas particulares que não atingiram, então é muito importante e é importante que os estudantes tenham esse conhecimento e façam essa importância que dentro da escola pública a escola pública também tem uma educação de qualidade nós temos professores de qualidade e a gente também sai da escola pública com estudantes de qualidade Valorizar o ensino público e oferecer aos estudantes apoio e reconhecimento como no caso de Beatriz impulsiona tanto o crescimento individual quanto motiva a comunidade escolar a acreditar no poder transformador da educação Que legal, né? Parabéns à aluna 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você a gente volta ao RCN Notícias